A Warner tinha uma novidade, uma surpresa pra contar pra todo mundo, mas a legalzona da Amazon Itália resolveu contar antes dela. Olha que bacana, é tipo aquele amigo seu estraga prazer ou que conta spoiler que ninguém gosta. Mas o seguinte, o que aconteceu? Lego Star Wars The Force Awakens vai ser lançado no dia 28 de junho. É isso que saiu na Amazon Itália, inclusive eles soltaram um teaser. Não sei como eles tiveram acesso a esse teaser, mas dá uma olhada nas imagens. Olha só, mostra a mesma coisa que acontece em todos os jogos da série de Lego. Aqueles personagens, como se fossem brinquedos de Lego, tudo muito engraçado e tudo muito bem produzido. Então, segundo esse mesmo site, o jogo vai ser lançado no dia 28 de junho de 2016 pra PC, Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One, 3DS e Wii U também. Pra falar bem a verdade, eu não gosto muito desse tipo de jogo. Eu acho um pouco infantil, mas eles têm melhorado bastante nas temáticas de Lego. Ah, o visual do jogo é sempre incrível. Sempre tem boas conversas, tem algumas coisas engraçadas e eles retratam o mesmo filme. E nesse, eles vão mostrar tanto todos os personagens principais que aparecem no filme 7 e também um pouco de história e os personagens do filme 6. Então, tem essa ponte entre o filme 6 e o 7, que foi o último que saiu no cinema. Então, se você quer ver o BB-8, o Finn, a Rey, todo mundo que você gostou aí no filme 7, Star Wars no dia 28 de junho de 2016. Certeza que vai dar problema autoral mostrar esse vídeo. Certeza. Certeza.